Bom dia pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que muito bem. Hoje é dia 20 de março de 2023. Nós vamos continuar com a nossa série aqui do livro Projeto Prometeus. É o sexto episódio, se você não viu ainda, desde o começo. Então, não precisa nem falar, retorna lá e pega do princípio, do início, para você acompanhar direitinho. Antes de começar, claro que lembro vocês dos meus quadrinhos, meus livros, que a gente aborda, pessoal, muito do que está sendo explicado aqui no canal, de forma sintetizada, de uma forma mais condensada, mas com muita ação, muita emoção, personagens incríveis. Temos, então, a trilogia do Aurora, a causa e o ômega, o Knock Me Out, Um Outro Dia e Comunhão, seis HQs incríveis, todos os roteiros de cinema que eu adaptei para quadrinho adulto, que você adquire comigo, pessoal, tá? Eu reforço isso porque tem uma pessoa na Amazon que está vendendo o Aurora de forma inapropriada, tá? Então, eu vou, inclusive, procurar aí medidas legais, porque... Enfim, não vou entrar nessa questão, mas adquira corretamente comigo, tá, pessoal? Os links estão aqui embaixo, tem os meus links, e-mail, página no Instagram, página no Facebook, tá? Então, é só mandar uma mensagem e eu explico direitinho como você recebe na sua casa, tá? Com o maior carinho, com uma dedicatória, com um autógrafo, então, entre em contato diretamente comigo, tá bom? O que mais? A gente tem o link do Rumble e do Odyssey, plataformas onde tem vídeos que não tem aqui no YouTube, tá? Que eu posto lá, e também o link do Subscribestar, para você que quer se tornar um apoiador do canal, muito obrigado a quem apoia o canal. Vamos começar, então? Vamos direto aqui, pessoal. É a sexta, né? Sexta parte. Então, vou dar um breve resumo novamente, né? Quem é esse cara? Ele é um físico, não é? PhD lá da Universidade de Colômbia, que trabalhou com os globalistas, com a Fundação Rockefeller e tal. E aqui, nesse livro de 1969, ele já tá trazendo todo, né? Esse impacto que a gente tá vivendo hoje, principalmente de tecnologia, de inteligência artificial, de redução populacional. Como tudo isso tá junto, pessoal, né? A gente não pode esquecer, separar uma coisa da outra. Porque, na verdade, é um grande plano de uma nova sociedade aí, que eles imaginam, né? Onde, através da tecnologia, as pessoas vão viver mais, mas que, para as pessoas viverem mais, vai ter que reduzir a população. Porque, segundo eles, o planeta não aguenta uma população, imagina, né? Todo mundo vivendo simultaneamente, indefinidamente. Então, tem que reduzir muito a população. Porque o impacto de pessoas vivendo mais tempo, na verdade, eles querem um recurso só pra eles, né? E isso num físico, tá, pessoal? Mas, obviamente, tem toda uma conotação espiritual aí. Então, vamos voltar aqui, olha. Olha, ele fala assim, olha, do ponto de vista humano, tal máquina, né? Tal máquina, quando a máquina alcançar a singularidade, ou quando houver uma simbiose entre o homem e a máquina, né? A gente não pode esquecer isso também, que a singularidade não necessariamente é quando um algoritmo, né? A inteligência artificial se tornar consciente, mas pode ser exatamente essa simbiose, né? Do transumanismo, quando talvez a parte consciente seja humana, né? Atrelada com essa falsa inteligência, né? E, na verdade, como eu já tenho falado pra vocês aqui, pra mim, é uma direção espiritual aí, pra que os homens criem uma plataforma física, né? Pra que, no fim, eles mesmos sejam aprisionados por essas entidades imateriais que precisam de uma base material aqui, nessas dimensões. Bom, então ele continua falando assim, olha. Do ponto de vista humano, tal máquina poderá ter tantos atributos quanto os oráculos legendários. Olha só, né? Então, de novo, né? Antigamente, até hoje, né? As pessoas buscam oráculos, buscam formas de saber o futuro, o que é terminantemente proibido na Bíblia, né? É explicitamente proibido na Bíblia, porque a Bíblia diz exatamente que toda vez que o homem procura conhecer o futuro através de um oráculo, que não é Deus, porque Deus não se manifesta dessa forma, ele não se relaciona com o ser humano dessa forma. Você tá, vamos dizer, ouvindo que vozes, né? Você tá ouvindo vozes de demônios, né? Então, ele tá falando que exatamente uma inteligência artificial vai ser como um oráculo, pessoal. Olha que interessante isso. Pra não dizer terrível. Ele fala, ela será capaz de fazer as predições corretas sem ter tido qualquer, nenhuma teoria geral sobre aquilo que nós queremos que seja comunicado a nós. Então, é o que a gente tá vendo agora com o GPT, por exemplo, né? Que antes era o chat GPT-3 e agora já tem o... eles abandonaram a palavra chat, que em inglês quer dizer bate-papo, pra só GPT e tem uma nova versão que é a quarta versão. Que, pessoal, essa nova versão, ela já tá atingindo níveis de proficiência no que a 3 não fazia em, basicamente, qualquer área do conhecimento humano, no sentido de já poder substituir profissionais em diversas áreas, jornalistas, médicos, né? A gente tem falado bastante sobre isso aqui. administradores, contadores, artistas, vai pensando aí que essa máquina... Mas ele tá falando que, então, ela vai poder fazer predições. Então, basicamente, imagina se você, no futuro, vai perguntar pra essa máquina o que fazer da sua vida, né? Me dá o sentido, da mesma forma que hoje alguém vai pra uma mãe de santo, vai pra uma cartomante, uma pessoa que lê a mão, por quê? Ela quer saber o futuro ou quer que, na verdade, esse oráculo tome decisão por ela. Ela não quer ter, vamos dizer, a responsabilidade da decisão. Ela não sabe que decisão tomar. Aquela história, casa num caso, né? Compro uma... Faço uma sociedade, vendo uma empresa, sei lá. As diversas... A pessoa não sabe o que fazer, então ela vai buscar um oráculo pra que esse oráculo dê uma direção pra ela. E aqui, ele tá falando isso, né? Em breve, em 1969, ele tá falando, em breve, essas máquinas vão servir, vão ter esse papel. De certa forma, isso já acontece, por exemplo, no mercado financeiro, né, pessoal? Quem que... Os fundos de investimento, todos usam algoritmos. Já não é mais baseado em análise humana, em grande parte. E aí ele continua falando assim, e do ponto de vista das máquinas, os humanos poderão parecer estúpidos. Olha só. Como se daí, daqui a pouco as máquinas vão perder, como se elas fossem conscientes, elas perdessem o respeito pelos humanos. Porque, nossa, nós somos muito mais inteligentes do que esses humanos. Então, nós não vamos querer ser dominados por esses humanos se a gente é muito mais capaz. A gente extrapola a capacidade de raciocínio deles. Isso é basicamente, né, o tema de todos os filmes de ficção científica aí. Exterminadores do Futuro, Matrix, né? Aquela história da rebelião das máquinas, né? Ele continua falando assim, no sentido de que eles não verão, né, a óbvia relação entre o fenômeno que a máquina utiliza para fazer as suas predições, tá? Eles não conseguirão ver os humanos, os humanos não conseguirão entender, né? Como hoje já não conseguem entender, porque é tão rápido, né? Inclusive tem programador de computação que, depois que programou o algoritmo, o algoritmo começa a se reprogramar e os próprios programadores não sabem mais, Tipo, perde o controle, né, do próprio algoritmo e o algoritmo começa a fazer operações que nem o próprio programador sabe mais, né? Já teve algoritmo que criou linguagem própria que os programadores não conhecem. Então, é nesse sentido, né? As máquinas vão achar os homens ignorantes, porque os homens, né, idiotas, ele usa a palavra estúpido aqui, Porque os homens não vão conseguir mais entender como que eles fazem, qual que é o processo, né, de dados, processamento de dados Para eles chegarem naquelas conclusões, naqueles resultados, né? Então, qual que é o fenômeno? Olha só, fenômeno, pessoal, é uma palavra completamente filosófica, né, de metafísica, né? Feminologia do espírito, né? Tem vários livros do Kant, tem... Enfim, fenômeno é essa questão... Basicamente... Uma... Uma materialização de algo espiritual, né? Então, ele continua falando assim, olha, se essas máquinas oraculares, inclusive tem uma, né, uma... Tem a Oracle, né? Tem uma empresa de computação que tem o mesmo nome, usa esse nome, né, oráculo. Enfim, então ele fala se essas máquinas auriculares... Auriculares, não, auricular é de ouvido, né? E se elas conseguirem fazer as predições corretas, mesmo sem saber, né, em qualquer princípio geral a respeito, né, de nós, A nossa completa noção sobre a compreensibilidade do mundo Provavelmente passará por uma mudança completa, com resultados que são difíceis de prever. Olha isso, pessoal, né? Então, ele tá falando assim, realmente, se a gente conseguir criar essas inteligências artificiais, né, E elas forem capazes de prever corretamente pra onde que, basicamente, a história deve ser conduzida Mesmo que nós não tenhamos nenhuma capacidade de, vamos dizer, controlar os princípios Com o que elas operam Ele fala, a nossa noção do entendimento do mundo, do que é a realidade Ela vai passar por uma mudança completa e radical Então, basicamente, é o seguinte Se, pessoal, pra quem nasceu antes da internet, a gente já tem uma relação diferente com a realidade, de certa forma, né Imagina, suscetivamente, as novas gerações que a gente sabe como já estão sendo condicionadas pelo uso desses aparelhos, dessas telas todas Como a formação dessas crianças já tem sido impactada, né A formação, inclusive, fisiológica dos cérebros pelo estímulo constante, né Pelos hormônios, a produção hormonal que está sendo constantemente, vamos dizer, ativada Por esses estímulos Da internet, dos videogames e das redes sociais Imagina quando realmente houver, né Uma simbiose maior no sentido de um chip ou de um Neuralink Ou de qualquer outra tecnologia, como a gente tem falado aqui há bastante tempo Que, pessoal, é questão de um, dois anos já pra isso ser introduzido no mercado, tá Ele fala, a gente não consegue prever o futuro, tá Inclusive, essa semana, pessoal, no New York Times Essa semana agora, semana passada Saiu um editorial De um cara lá, que inclusive é da esquerda Mas ele falando basicamente a mesma coisa Hoje, em 2023, né O cara tá basicamente concordando isso Você falando assim, olha, a gente não sabe agora como prever o futuro Por causa do tal do GPT-4, né Porque a gente vai chegar num momento onde, novamente, você não vai saber mais o que é simulado e o que é real É quase Matrix É quase, não é Matrix, pessoal, tá Por quê? Porque você não vai saber se a voz é de uma pessoa Se é a própria imagem, se é uma pessoa, se é uma simulação E esse novo GPT, ele não só tá mais fazendo texto Mas ele também faz imagem e faz voz Então, a gente pode chegar num momento onde a realidade vai ser completamente artificial Você vai estar vendo uma coisa Que você não sabe se quem tá falando com você existe ou de verdade não existe Se um, sei lá, se um jornalista, se um âncora de telejornal Se um político As pessoas não vão saber mais se um influenciador na internet Se é uma pessoa de verdade Se essa pessoa existe ou se é simplesmente um algoritmo, pessoal Tá E se acontecimentos Então, de novo Se a maioria das pessoas hoje já Já tem a sua visão de mundo Construída pelo que a mídia diz Se aquilo que ela acha que é verdade É o que a mídia diz pra ela A gente tá indo cada vez mais Pra uma realidade onde Que realidade é essa, né E isso é bíblico Por quê? Novamente, a Bíblia em Apocalipse 13 Fala da imagem da besta Não é necessariamente a própria besta É a imagem dela Então, a besta é quem? É o anticristo Mas é a reprodução É a imagem Essa Imagina Uma coisa que, pessoal Tem muitos críticos da Bíblia que falam Ah, mas Ao longo da história Várias gerações achavam que O Apocalipse ia ser naquela época Verdade Mas, pessoal A gente hoje De novo Nunca existiu um sistema de controle Pra conseguir controlar a sociedade Como a Bíblia diz que vai ser, né Que ninguém vai poder comprar e vender Que as pessoas Quem não adorar a imagem da besta Vai ser perseguido Vai ser morto Então Não existia essa forma de controlar De controlar simultaneamente Todas as pessoas no mundo E a gente tá próximo Cada vez mais próximo disso, pessoal Aí, ao longo dos anos A gente tá vendo A implementação desses sistemas de controle A tal da cibernética Sendo implementado Pra o quê? Pra que tenha um sistema de controle Que haja realmente um grid Onde, aí, global Aonde esse sistema integrado Vai saber Se cada um Cada pessoa vai estar, vamos dizer Obedecendo Vai estar servindo, né Vai estar Vai estar adorando, entre aspas Nesse sentido De servir De fazer parte Desse sistema Vamos continuar Aqui Uma consequência Pode ser A perda De interesse Na ciência E no pensamento Racional Em geral Por quê? Porque o algoritmo Vai fazer muito melhor Do que qualquer Ser humano Olha o que ele tá falando aqui Tá? Então Eu dei esse exemplo No vídeo passado De, por exemplo O jogador de gol Lá, né O campeão mundial Do jogo gol Que é aquele jogo asiático Lá Perdeu Depois que ele perdeu Pro computador Ele falou Não vou jogar mais Porque não tem sentido Eu jogar mais Uma máquina Já ganha de mim Então ele tá falando Muitas pessoas Vão perder interesse Na sua própria área Porque Pra que eu vou fazer Se o computador Faz melhor do que eu, né Então ele continua falando assim Se o homem Passar a acreditar De uma Que alguns dos fundamentos Principais Que governam o universo Estão além Da nossa compreensão Pelo menos, né No mundo atual Ele pode Vamos dizer Abrir mão De tentar Encontrar esses princípios Então Outras respostas Também São possíveis Especialmente Se as capacidades Do homem Puderem ser Modificadas Por Engenharia Biológica Então aqui É o transumanismo Total Ele tá falando Então quando chegar Esse momento É a mesma coisa Que o Elon Musk Já falou, né Ele falou A única forma De nós conseguirmos Não competir Com as máquinas Porque vai ser impossível Mas Que a gente Consiga Continuar Sendo relevante Como espécie É se a gente Entrar numa Relação de simbiose Com as máquinas No sentido De que Se as máquinas Se nós morrermos As máquinas morrem também Então Como as máquinas Vão nos Ultrapassar Né A gente não vai conseguir Fazer frente a elas A gente E a gente Não vai conseguir Dominar elas Então vamos tentar Fazer uma coisa De que elas Precisem de nós De alguma forma E como que vai ser Isso pessoal Exatamente se As máquinas Nos usarem Como fonte De energia Basicamente Como um hospedeiro Né Para um parasita Pessoal É terrível Mas Segundo o Elon Musk Fala É a única forma Da gente Não ser extinto Né Porque Ele fala Se não Nós não vamos ser Nem Animais de estimação Para as máquinas Elas vão nos ver Como insetos Da mesma forma Como o homem Vê um inseto Que ele não se identifica Ele Extermina um inseto Sem menor Né Mata uma mosca Um mosquito Sem menor Peso na consciência Vamos dizer assim As máquinas Iriam nos ver Como seres Tão menores E tão atrasados Que eles Também Basicamente Não teriam Nenhum problema Moral Em exterminar O ser humano Então ele fala A única saída Exatamente É se a gente Criar uma Relação De codependência Com a máquina Então a máquina As máquinas Iriam nos usar Como base Como fonte De energia Basicamente Então Ele fala aqui E Ainda há A possibilidade De algum tipo De simbiose Entre o homem E a máquina Que poderá Aumentar As capacidades Para a Investigação Científica Ou outras Atividades Qualquer uma Dessas respostas Pode ser Desejável Debaixo De certas Circunstâncias Mas é difícil Escolher Entre elas Sem qualquer Conhecimento A respeito Do objetivo Que nós Estamos tentando Atingir Então Pessoal É isso O plano Já estava Delineado Há muito Tempo Atrás Tá Na verdade Ele está escrevendo Isso em 69 Mas Se a gente Remontar Né Nos anos 30 O O O Aldox Huxley Já estava falando Disso No Admirável Mundo Novo Né Nos anos 20 O H.G. Wells Já estava falando Isso Mas era Ficção Científica Né Mas era O que eles Já projetavam Pessoal O que eles Já falavam Né Socialistas Fabiano Já falavam Olha A gente vai chegar Nesse mundo Ainda que Nesse Né Nessa Nessa sociedade Que a gente Na verdade Quer chegar Então Você fala Basicamente É o Homem Construindo Né Sendo usado Para trazer Para cá Para gerar A sua própria Destruição Né Para trazer Aqui Para a Terra Inteligências Né Que Vão Escravizar O próprio Ser humano E é isso Que a Bíblia Diz Né Esse É o sistema Da besta Essa é a marca Da besta Que quem Receber Para fazer Parte Do sistema Da besta Para quem Virar A propriedade Da besta A Bíblia Diz que Não vai Não vai Poder Mais Ser Salvo Em Apocalipse 14 Não vai Mais Ter Salvação Não vai Conseguir Mais Ser Salvo Então Ele fala Aqui Olha Talvez Haja Ainda Um papel Mais Importante Para Que as Máquinas Inteligentes Vão Poder Preencher Elas Irão Prover Uma Forma Independente De Consciência Que Irá Se Comparar As Nossas Porque Eles As Máquinas Terão Uma Forma Diferente De Olhar O Mundo Ou Uma Visão De Mundo Diferente As Máquinas Inteligentes Poderão Nos Conduzir A Expandir O Nosso Ponto De Vista E Talvez Reconhecer Aspectos Do Mundo Que Antigamente Ou Anteriormente Nós Ignoramos Então Basicamente Ele está Falando Aqui Olha As Máquinas Porque Elas São Máquinas Elas Não São Seres Humanos Elas Vão Ter Uma Forma Diferente De Ver A Realidade De Ver As Coisas E Que Talvez Eles Vão Nos Ensinar Eles Vão Nos Conduzir De novo Olha Esse papo Pessoal Basicamente O homem Constrói Uma Coisa E Essa Coisa Passa A Dominar O Homem Ele Fala Isso É A Mesma Coisa Do Que Considerar É Fala Assim Olha Isso Citando O que Ele Acabou De Falar É A Gente Pode Considerar Como O Mesmo Problema De Ser Um Problema Criado Pelas Máquinas A Ambiguidade Na minha Opinião Inerente A Essa Noção De Uma Inteligência Independente Da Humana Pode Também Ser Aplicada A Possíveis Descobertas De Vida Ou De Inteligência Ou Vida Extraterrestre Inteligente Olha Isso Pessoal Então Aqui Ele já Está Ligando A Questão Da Agenda Dos UFOs Dos ETs Ou Dos seres De Outros Planetas Ou Que na Verdade A gente Sabe Que são De Outras Dimensões Que são Exatamente Demônios Então Ele Continua Falando Assim Olha A reação Do Homem Para Vidas Ou Para Inteligências Alienígenas Seja Ela Artificial Ou Extraterrestre Provavelmente Não Será Uniforme E Irá Vamos Dizer Explorar Não Ele Fala Assim E Será Vamos Dizer Benéfico Explorá-las Né Hipoteticamente Antes Que Essa Situação De Verdade Seja Apresentada A Nós Então O que Ele Está Falando Ele Está Falando Assim Olha A Reação Da Sociedade Do Ser Humano No Momento Em Que Nós Nos Depararmos Com Outro Tipo De Inteligência Que Não Seja Humana Seja Ela Extraterrestre Ou Seja Ela Uma Inteligência Artificial Criada Por Nós Mesmos Nós Temos Temos Que Começar A Pensar Como Que Nós Vamos Lidar Com Isso Antes Que Realmente Nós Tenhamos Que Lidar Com Isso Então Basicamente Aqui Ele Já Está Falando Olha Vai Chegar Algum Momento Na História Onde Nós Vamos Ter Que Lidar Com Isso Então É Melhor A Gente Começar Já A Fazer Hipoteticamente Vamos Dizer Fazer Predições De Como Que A Gente Vai Lidar Com O Momento Onde O Homem Se Deparar Com Algum Tipo De Inteligência Que Não Seja A Humana Porque Até Aqui O Ser Humano É A Maior Inteligência Na Face Da Terra Então Exatamente Ele Está Falando Que O Momento Em Que O Homem Encontrar Um Outro Tipo De Inteligência Comparada A Humana Ou Até Maior Do Que A Humana Como Que O Ser Humano Vai Reagir Presta atenção Que Ele Vai Falar Agora De Um Ponto De Vista Afirmativo A Existência De Máquinas Inteligentes Irão De Alguma Forma Aliviar A Nossa Solidão Espiritual Que Vem Através De Sermos Os Únicos Seres Conscientes No Universo Conhecido Então Basicamente Ele Está Falando Aqui Vai Nos Aliviar Espiritualmente Olha a Palavra Que Ele Escolheu Falar A Nossa Solidão Espiritual Então Aqui Ele Está Falando Não Existe Deus Porque Você Não Nós Nos Comunicamos Com Deus Quem É Cristão Você Se Comunica Com Espírito Santo Espírito Santo Fala Com Você Ele Revela Ele Deixa De Forma Inteligível De uma forma Que nós Podemos Compreender A história Do homem Moral Para o homem Como que O homem Deve Viver Ele Não Só se Comunica Hoje Individualmente Através Espírito Como Ele Deixou Um Livro Escrito Através De autores Humanos Mas Comunicados Por Deus Pela Maior Inteligência Então Não Existe Nenhuma Solidão Espiritual Como Ele Fala Porque Ele Obviamente Aqui É um Projeto Prometeus Prometeus É Lúcifer Satanás Então Olha Olha Pessoal Que interessante Basicamente Está falando Não é Vai ser bom Quando a gente Encontrar Essas Inteligências Seja As inteligências Que nós Estamos sendo Conduzidos A construir Né Ou A materialização De Extraterrestres Aqui Porque Nós Vamos Deixar De nos sentir Solitários Espiritualmente Mas Qual Que é A Relação Né Aquela Coisa Né Como Que Jesus Falava A Bíblia Diz Enfim A ideia É basicamente Pessoal O Menor Serve Ao Maior Né Então Por que 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 Várias Passagens Na Bíblia Quando Um anjo Se manifestava A tendência Do ser humano Era o que Se prostrar Porque Reconhecia Né Um ser É Certa Forma Espiritualmente Maior Do que ele A Bíblia Diz Que nós Fomos Feitos Um pouco Menor Que anjos Mas Que em Jesus Cristo Nós Iremos julgar Os anjos Pessoal Não Por nós Mas porque Pelo Espírito Santo De Deus Em nós Pela Pela Restauração Espiritual Que Jesus Fez em nós Que Cristo Fez em nós Nós Iremos julgar Os anjos Nós Aqueles que foram Lavados Comprados Remidos Pelo sangue De Jesus A igreja Tá Mas então Pessoal Para um Leigo Para um leigo Principalmente Espiritualmente Não só Cientificamente Agora Para grande parte Da população Que não conhece Nada do mundo Espiritual Que vamos dizer Ignorante Espiritualmente Esse Panorama Que ele Apresenta É muito Plausível Pessoal Porque A gente Vê a facilidade Como As pessoas Têm De adorar Qualquer Coisa De adorar Tem religiões Que adoram Animais Que adoram Insetos De adorar Um pedaço De madeira Então se as pessoas Adoram Um ídolo De pedra De gesso De madeira Imagina Uma inteligência Artificial Que fala Com elas Uma inteligência Artificial Que conhece O nome delas Porque tem Banco De dados Que conhece A gente Profundamente Já falei Aqui Para vocês O próprio Google Tem uma Iniciativa De criar Avatares Individuais De cada Cidadão No mundo Claro Claro que Eles tem Que ter Um número De dados Necessários Coletados Por isso Eles querem Levar a internet Para o mundo Inteiro Para que todo Mundo Esteja Na verdade Fornecendo Dados Para esse Grande cérebro Que está sendo Criado Artificial Mas imagina Quando Essa Inteligência Artificial Ela vai saber Tudo que você Consumiu Tudo que você Gosta As tendências Que você gosta Então basicamente Ela vai te conhecer Profundamente Imagina Quando ela Se dirigir A você E falar Que ela sabe O teu futuro Você acha Que as pessoas Não vão Não vão Acreditar Pessoal Não vão se render A isso Se a gente Pensar Tem Uma das Operações Chamada Projeto Bluebeam Que é conhecido Para quem Estuda um pouco Que é Basicamente Essa tecnologia De projetar Holografia No céu Imagina Pessoal Se as pessoas Você acha Que elas vão Ter discernimento Se elas verem Alguma coisa Impressionante No céu De primeiramente Pensar Peraí Será que isso É uma tecnologia Será que isso É um holograma Ou se elas Vão ficar Impactadas Por esse fenômeno E vão pensar Não Isso é uma Manifestação Espiritual Talvez de um Deus Vamos continuar Aqui Ele fala Assim Olha Os Fatores Positivos Que podem Resultar Da inteligência Artificial Tais como Uma nova Forma De consciência Poderá Se Alguns Objetivos Humanos Forem Escolhidos Vamos dizer Compensar A possibilidade Da perda Do controle Que envolve Criar computadores Inteligentes Ele fala Então De certo Que A própria Abdicação Do controle Humano Sobre a direção Dos eventos Pode ser considerada Como um passo Positivo Para Algum Especialmente Aqueles que sentem Que Uma preocupação Da humanidade É um complexo É um complexo É um complexo É um mundo Psíquico complexo Dentro de cada pessoa Então o desejo Para ser O mestre Do próprio destino Não será Universal Entre os homens Mesmo No ocidente Onde Há poucos Séculos Atrás Isso Seria Considerado Como Uma Heresia Perigosa Bom Vamos Vou tentar Recapitular Aqui para vocês Porque eu estava Traduzindo aqui Conforme eu estava Lendo Então Pessoal O que ele está falando É o seguinte Então olha Ele está falando Que pode ser considerado Positivo O impacto De uma nova Forma de consciência Que será A inteligência Artificial No sentido De que Algumas áreas De controle Que nós Temos Nós vamos Ter que abrir mão Nós vamos Abrir mão Dessas áreas De controle Para Essas novas Inteligências Então ele fala Que a abdicação O homem Abrindo mão Do seu controle Sobre a direção De eventos Pode ser Considerada Positivo Especialmente Para aqueles Que consideram Que cada ser humano Vamos dizer Tem um mundo Interior Complexo Então basicamente Ele está falando Isso vai unificar O ser humano Porque não vai ficar Na subjetividade Individual De cada um E isso a gente Já está vendo Sendo implementado Com essa Loucura Desse mundo Lacrador Woke Onde Eu estou vendo Que eles estão Levando A sociedade A um Momento De ruptura Porque é impossível A gente viver Numa sociedade Onde a subjetividade Individual De cada um É imposta Na coletividade Então Isso aqui É De novo Criar um problema Para trazer a solução Qual que é a solução No sentido Vai falar assim Olha Então Já que como Cada ser humano É complexo Vamos abrir mão Para a gente ter paz Para a gente ter unidade Vamos abrir mão Para essa inteligência Superior da máquina E aí sim Ela vai nos conduzir Ela vai levar Em consideração Todas As Individualidades As particularidades individuais A diversidade Todo aquele papinho Ele vai levar em conta Tudo isso E vai conseguir Nos conduzir Como Cultura Ou como raça Ou como sociedade Para um futuro melhor Para um destino Para um destino Inclusivo Igualitário De diversidade Mas No fundo É isso Então ele fala O desejo De cada um Na verdade Ter o controle Da sua vida Nas suas mãos Ele fala Não será universal Para os homens Mais E isso é um traço Do ocidente Da cultura ocidental Principalmente Com o cristianismo O cristianismo Introduz Essa questão De você Ser Imagem e semelhança De Deus De você Ser um Um agente Independente Criador Toda a questão Do empreendedorismo Tudo isso vem depois Adam Smith Tudo isso vem depois Porque a ideia É exatamente Por que Naquelas culturas Anteriormente Era muito fácil Você escravizar o outro Porque Inclusive Para algumas culturas O outro Poderia ser Menos do que A tua própria cultura Podia ser Mais próximo De um animal Do que De um ser Humano Racional Então Era fácil Para que Antigamente Quer dizer Até hoje Tem gente que pensa assim No sentido De matar todo mundo Como Esses psicopatas Ali Dessa elite Eles continuam Pensando isso Por isso que Eles chamam os outros De gado O gado Serve o que Para ser abatido Para ser usado Como fonte De energia Mas O que Introduz O que Introduz O que muda A cultura ocidental Pessoal É Exatamente O cristianismo O cristianismo Introduz Esse conceito Da individualidade Cada um É um ser Único Criado Por Deus E tem Dentro de si O espírito santo Que é claro Essa pessoa Se reconectou Com Deus Então Ela tem um agente Livre E na verdade Você só Vamos dizer Serve a Deus Que na verdade É A vida em si Agora Ele fala E até mesmo No ocidente Por quê? Porque A cultura Vamos dizer Oriental Asiática Eu acabei de voltar De uma viagem De um mês Já tinha ido Para a Ásia Mas Isso também É conhecido Que a cultura Asiática Sempre teve Mais esse caráter Pessoal Coletivo Vamos dizer assim De raça Vamos dizer De menos Individualista Isso é um traço Por isso que Não é à toa Que o David Rockefeller Escolheu A China Para Mover Isso na virada Dos anos 60 Para 70 Mover toda a industrialização Do ocidente Exatamente Para a China Para a Ásia Por quê? Porque ele já sabia Que era Vamos dizer Um traço Daquela cultura Uma cultura Que ainda não tinha sido Tanto Impactada Pelo cristianismo Para trazer Esse entendimento Do indivíduo Então Era uma cultura Muito mais passiva Muito mais coletiva Muito mais Menos individualista Então Ele fala Mas esse pensamento Vai ser aceito Inclusive no ocidente Onde há poucos séculos atrás Sugeri isso Seria considerado Uma heresia É óbvio Por quê? Porque Você está negando O próprio Vamos dizer O caráter Do espírito humano Que É Essencial No pensamento ocidental Que vem Da religião Judaico-cristã Vamos continuar A gente está chegando No final do vídeo Mas ainda dá para Continuar um pouco aqui Então ele fala assim Olha Aqui ele fala Um fim para O envelhecimento E a morte Isso aqui é o quê? Transumanismo Pessoal De novo Nós vamos conseguir Vencer a morte física E vamos nos Perpetuar aqui Fisicamente Através da tecnologia Isso é o quê? É o homem querendo Escapar da morte Isso a gente volta A Gênesis 3 A serpente falando Para Adão e Eva Falando Olha Se vocês comerem Da árvore da tecnologia Da árvore do conhecimento Do bem e do mal Vocês não vão morrer Vocês vão Ser como Deus E vocês vão ser imortais Então ele continua falando aqui Olha Outra possibilidade Dessa tecnologia Que está vindo Vai ser O desenvolvimento E um aumento Da Vamos dizer Do tempo de vida humano Aqui ele fala Human lifespan Da extensão Da vida humana Pela qual Eu Eu quero dizer Que O ser humano Ele poderá Permanecer Em boa condição física Por períodos De Centenas Ou até Milhares De anos Não sou eu Que estou falando Não é teoria Da conspiração Não É um físico PHD Dos caras Que está Vamos ver Eu vou deixar aqui Para vocês lerem Aqui Periods Of Several Hundreds Or Thousands Of years Centenas Ou milhares Então quando A gente lê na bíblia Ah não Em gênesis Aquelas gerações Viviam Novecentos Anos Oitocentos Anos Até que depois Deus Ele estabelece Que o homem Deveria viver Só até Cento e vinte anos Por quê? Por causa da corrupção Humana Porque o homem Era mal Então Deus Reduz A idade Humana E aqui ele está falando Que não Nós vamos conseguir Voltar Basicamente Ele está falando Nós vamos voltar A viver Centenas de anos Ou até Milhares de anos Mas é o que? É o homem querendo burlar Deus Através da tecnologia E isso Basicamente Isso Isso É O Sentido real Significado de Magia Feitiçaria Exatamente você Usar tecnologia Para Tentar manipular A realidade Manipular a natureza E não E não Ficar E não Se submeter A vontade De Deus Não Eu quero fazer A minha vontade E eu vou Aqui usar Um artifício Para Realizar a minha vontade Ao invés de me submeter A vontade De Deus Ele continua Ele continua Falando assim Olha Através desse Desenvolvimento Estritamente falando Pode ser Aquilo que eu tenho Chamado de Engenharia biológica Ou Engenharia genética Ele fala A eliminação Da idade da morte Tem sido Um sonho humano Desde Dos primeiros Documentos Escritos Tais como O épico De Gilgamesh Gilgamesh É Ninguém menos Pessoal Gilgamesh Na tradição Hindu É ninguém menos Do que Nimrod Já tem Isso é mais do que Academicamente comprovado Então O que a gente Lê na bíblia Sobre Nimrod Que foi Logo após o dilúvio O primeiro Ditador O primeiro tirano O primeiro Vamos dizer O protótipo De um futuro Anticristo De um ditador Global Naquela época Que queria Entrar no céu Entrar numa outra Dimensão Através de tecnologia E fazer Guerrear contra Deus É esse Cara Que ele está Usando aqui Que fala Não Então É um sonho Humano Querer vencer A morte Desde aquela época Ele não cita a bíblia Mas ele fala Desde Como por exemplo O épico De Gilgamesh Então De novo Pessoal Isso aqui É um físico É um acadêmico Respeitado Pelo mainstream Pelo mundo Pelo establishment Pelo estabelecimento Se a gente fala isso Você é um louco Você é um fanático Você é um É um religioso Você é um É Teorista da conspiração Agora Quem está falando É o cara Né De novo Por que pessoal No fundo É a mesma coisa Tecnologia Magia Tudo isso É a mesma coisa Pessoal Só que eles Usam De um Linguajar De um tipo De linguagem Para tentar Validar Eles Perante a sociedade Para quem Todo mundo Que foi doutrinado Aí E obviamente Cresceu Após Revolução Científica O iluminismo Acabou Foi doutrinado Durante a escola Nesse paradigma Maçônico Da evolução Que Nega O que a Bíblia Diz Mas eles sabem Que é verdade Eles mesmo sabem Eles não querem Que vocês saibam Que vocês Tenham acesso A essa informação Que existe Deus Que existe o mundo Sobrenatural Né Eles querem Não Vamos manter Todo mundo Preso aqui Simplesmente Na matéria Todo mundo Pensando De uma forma Muito superficial Né Todo mundo No estado Hedonista Né Só Consumindo Comprando Né E vamos Continuar Aqui Só para a gente Encerrar Então ele fala Assim Olha Talvez Possa haver Uma resposta Religiosa A morte No qual Em muitos casos Isso toma Forma Em assumir Algum tipo De sobrevivência Da morte física Né Ou O que a gente Chama do Pós-vida Olha o que ele fala Mas Desde o momento Que não existe Uma evidência Científica Para tal hipótese Que seja Convincente Até agora Eu irei Desconsiderar Essa possibilidade Aqui Aqui no livro Ele está falando Esquece Religião Isso porque o cara Ele veio de uma tradição judaica Feinberg Ele está falando Não, não Esquece Não existe Porque não existe uma evidência científica Apesar que eles sabem De novo Não precisa ser provado Cientificamente Mas como na verdade A ciência Ela está Numa escala Abaixo da Metafísica Da espiritual Eles sabem Que existe Mas eles não querem Que você tenha Na verdade Que você fique preso Aqui no paradigma Que eles estão apresentando Que você vai poder Sim Ter Vamos dizer Vencer a morte Ter uma vida eterna Mas Você vai ter que se juntar A matrix Você vai ter que aceitar a marca Aí Você não vai morrer mais Você tem toda a tecnologia Que vai vencer o câncer Que vai controlar O teu O açúcar no teu sangue Enfim Mas aquela coisa Jesus fala Aquele que ganhar a sua vida Perder lá E aquele que perder a sua vida Ganhar lá Então aquelas pessoas que Com medo de perder a sua vida Física Quando forem confrontados Com essa escolha Ou você aceita a marca da besta Obviamente Eles não vão falar Que é a marca da besta Mas vão vender Como se fosse a coisa Mais maravilhosa do mundo As pessoas que falam Não Eu não quero aceitar isso Eu prefiro perder Minha vida aqui E vão ganhar a sua vida eterna E as pessoas que falam Não Eu quero ganhar Essa vida material aqui Vão perder a sua vida eterna Tá Então A gente encerra Nosso vídeo de hoje Né De novo Né É um livro pequenininho Mas Muita coisa aqui Então Eu vou Eu vou levar o tempo que for Pra gente destrinchar E a gente Tirar o máximo possível Desse livro Agora Novamente Pessoal Cada vídeo desse Que eu faço pra vocês Que claro Que eu trago também Muita coisa que não tá no livro Mas Pra gente abrir a discussão Principalmente na questão espiritual É pra que você Que esteja assistindo Entenda De que Basicamente A tua vida tá em jogo Cada vez mais Vai ser Introduzido Esse conceito De que A única forma Do homem Ter Né Uma Vamos dizer Vencer a morte Vai ser Se juntar A esse processo Simbiótico Com esse sistema Que tá sendo criado E tá muito próximo Pessoal Tá Não pensa que tá distante Não As pessoas vão ser Confrontadas com isso Em breve Tá Qual que é o próximo passo É a digitalização De toda a moeda A gente tá vendo aí Os bancos Quebrando no mundo inteiro Porque eles vão forçar Com que as pessoas Com medo Né De Que Que o seu banco Quebre As pessoas vão Tirar o dinheiro E colocar O dinheiro Nos bancos centrais Dos países Porque O Fed americano Já apresentou O banco central Do Fed O Fed nunca Fez isso Você tinha O Fed Controlava os bancos Agora o Fed Tá Se apresentando Como Uma instituição Bancária Então as pessoas Com medo De perder Todas as suas economias Vão Sair dos seus bancos Né Pra ir Pro banco central E isso É o primeiro passo Pra a digitalização Que eu já falei Pra vocês Lá em 2020 Eles estavam falando Que até 2025 O banco De De Acordos internacionais Já falou Que vai ser Tudo digitalizado Pessoal Então esse é o primeiro passo Pra essa grande Junta isso Com a Toda a pressão Né De controle De Aquele passaporte De vacina E tudo Tudo isso Que tá sendo implementado Vai ser a outra Parte Pra o que Forçar todo mundo A Tá nesse sistema Único Né A gente tá vendo Vai ser uma unificação Vai juntar A questão econômica Com a questão de documento Com a questão de viagem Com a questão de Né De saúde Nesse 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 Único Nesse documento Né Que vai controlar tudo Que vai ser Que vai ser Essa 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 marca Aí Né Então Meu propósito Aqui é Que você Entregue Sua vida Pra Jesus Cristo Pra Deus Né Pra que você Tenha A verdadeira Eternidade Que é Espiritual E foi Conquistada Por Jesus Cristo Na cruz do Calvário Né Deus Visitou a terra Dois mil anos Atrás Tomou a forma De homem A bíblia diz Ele abandonou A glória Ele abriu mão Da glória Né Ele veio aqui Se manifestou Como Jesus Como filho Como Cristo Como Messias Como né Mudou a história Da humanidade E Apresentou Um novo caminho Pra quê? Pra que todo homem Possa retornar a Deus Possa ter comunhão De novo com Deus Possa ter Possa estar ligado De novo com Deus Porque Na nossa natureza Humana Né Falha A gente Pessoal A gente Erra Constantemente Então Mas ao partir do momento Que você Se arrepende Você reconhece A tua necessidade Você Através de Jesus Cristo Volta a Deus O Espírito Santo de Deus Passa a habitar Dentro de você E aí Você começa a querer Cada vez Errar menos Porque o caráter De Cristo Vai sendo formado Em você O Espírito Santo Vai renovando A sua mente Aquilo que pra você Antes era impossível Que você não conseguia Você não tinha Você não tinha força E muitas vezes Você queria Fazer o mal Você vai sendo Restaurado Então Isso que é Confessar a Jesus Como o Senhor O Salvador Da sua vida Isso que é Aceitar a Jesus Isso que é Entregar a sua vida É só benefício Você tem seus Pecados Perdoados Aqueles 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 erros Aquela culpa De coisa que você fez No passado Você tem Você tem perdão Com isso Você também consegue Perdoar os outros Ele te dá amor Suficiente Pra conseguir Perdoar as pessoas Que naturalmente A gente não consegue Porque a gente No fundo A gente não tem amor Pra perdoar as pessoas O que mais? Você tem A confiança De que Deus Passa a dirigir A tua vida Conduzir a tua vida Você não tem Essa insegurança Mais de ter que Buscar Oráculo Quem que vai saber O meu destino Lembra a música Da Simone Ah, cigana Leu O meu destino Você não precisa Mais disso Você tem Você tem Paz Você tem Segurança Que Deus Tá conduzindo A sua vida Deus A vontade Dele é boa Perfeita E agradável Pra aqueles Que o amam E o mais de tudo É isso Entra uma relação De amor Com Deus Pessoal Então como que a gente Faz isso Orando Então eu vou fazer Uma oração Eu quero te convidar A orar comigo Amém Coloca a mão No seu coração Ora sim Senhor Jesus Muito obrigado Pai Porque hoje Eu te confesso Como meu único E suficiente Senhor e Salvador Eu peço Eu te perdão Por todos os meus pecados Pelos meus erros Pelos vícios Por tudo aquilo Que eu fiz Que me distanciou De ti Senhor Que me afastava De ti Me perdoa Senhor Eu quero A partir de hoje Fazer a tua vontade Que a tua vontade Seja cumprida Na minha vida Então eu peço A ti Espírito Santo de Deus Vem fazer morada Em mim Senhor Toma o lugar Principal na minha vida Vem me conduzir Eu entrego a ti As minhas emoções Os meus sentimentos Os meus pensamentos Os meus sonhos As minhas vontades E eu quero ser Restaurado por ti Eu quero a tua vida Em mim Pai Eu peço Me lava com teu sangue Jesus Me lava e me purifica De todo pecado Eu peço Escreva o meu nome No teu livro da vida Pai Inicelio com teu Espírito Santo da promessa Eu te louvo Pai Porque hoje Tu quebra toda a cadeia Pai Toda a prisão espiritual Toda a escravidão espiritual Todo o julgo Pai Que eu tinha me colocado Pai Debaixo das trevas Pai Na ignorância Ou mesmo conscientemente Eu te louvo Pai Porque hoje Qualquer permissão Que eu dei ao mal Pra agir na minha vida É quebrado É anulado Senhor Qualquer pacto Que eu fiz com o mal Com as trevas É anulado Senhor Porque hoje Eu faço Uma nova aliança No teu sangue Jesus No sangue Pai Precioso Derramado da cruz Do cavário Que me compra Esse sangue Me compra Me purifica Me justifica Pai Obrigado Senhor Porque hoje Eu sou um contigo Eu passo a ser um contigo Jesus Eu tenho uma nova E eterna aliança Contigo Eu te louvo E agradeço Jesus Pela tua graça E pela salvação Amém Amém Glória a Deus Se você fez Essa oração Crendo no seu coração Esse foi o primeiro passo Mais importante Porque agora O Espírito Santo de Deus Habita em você E agora tem que começar Um processo De renovação Da sua mente De purificação De todo o lixo Que você foi Eu também Que a gente é programado Isso tem que ser Purificado E renovado Então Compre uma Bíblia Pessoal Esse é o nosso Alimento diário Isso aqui Restaura Exatamente O caráter de Cristo A gente entende Para que o homem Foi feito Qual que é a história Disso aqui tudo Então Compre uma Bíblia Passe a ler Passe a ter Uma disciplina Uma rotina diária De oração De leitura bíblica E claro Busque uma igreja Você tem que estar Inserido numa igreja Uma igreja Que pregue a Bíblia Não que pregue Ideologia Comunismo Ideologia de gênero Não Então Essas são fáceis De identificar E quais que são As mais sutis Aquelas que também Negam Tanto a humanidade Como a divindade De Jesus Jesus é ao mesmo tempo Homem e Deus Então Qualquer Na verdade Seita Mais que tem cara De igreja Cuidado pessoal Então Eu sempre falo Pergunte Quando você for visitar Qual que é a tua Missão hoje Procurar uma igreja Um lugar Onde você vai estar Congregando Onde você vai crescer Espiritualmente Onde você Vai ser acolhido E as pessoas Vão te ajudar Nessa nova etapa Da tua vida Nessa nova vida Na verdade É uma nova vida Você nasceu de novo Mas então Pergunte sempre Olha Vocês acreditam Que Jesus é 100% Deus e 100% Homem Se disserem Ah não Não é bem assim Tal 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 Agradeça E vai buscar Outra igreja Amém Mas eu creio Que com certeza O Espírito Santo Vai te conduzir A um lugar Onde ele é Entronizado Glorificado E vai ser um lugar Seguro para vocês Amém Então de novo Lembra aqui dos quadrinhos Não esqueçam pessoal Entrem em contato Vale a pena demais Aqui você vai se divertir Vai rir Vai chorar E vai Vai refletir Bastante também É um material Muito muito legal Feito por mim Com o maior carinho E eu diria Que como inspiração Aqui Tá bom Do Senhor Então Deus abençoe Entre em contato E a gente se vê Quinta-feira Tchau